Não vai mamar, você já cresceu, já tá um rapaz, ou uma moça, nem sei, eu não olhei o Sérgio, eu sempre esqueço de olhar o Sérgio. Ah, é uma menina, uma menina, menina, você não vai mamar que você já tá grande, menina. Opa, a galinha é sua, que a vaca me achou de levantar ela. A vaca me achou de levantar ela. E o pior é que tem um outro atrás dela, interessado naquelas tetas também, é o dessa aqui que deitou, se ele resolver uma maneira ele vai tomando um corretivo, a vaca vai brigar com ele. E o pior é que tem um outro atrás dela, que tem um outro atrás dela, que tem um outro atrás dela. E aí E aí E aí E aí Ah, ela vai deixar mamar um pouquinho Pelo menos É, mas não vai não Ai, comadre, está espirrando em mim, comadre Tá apartando o bezerro, né? Tá apartando o bezerro, né? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL Beleza Vai lá Vai lá pessoal Vamos lá comadre Levanta Isso Vai lá Vai lá Acompanha o fluxo lá Vai Acompanha o fluxo Segue o fluxo Vai lá, todo mundo Bonitinho, bonitinho Bedece aí Um pobre peão É manzuca Vai lá manzuca Ah, vambora, vambora Vai pra lá manzuca Bora, bora Vai lá Segue o fluxo Segue o fluxo Todo mundo Manzuca também É, vou deixar essa tarefa pro Gilmar É manzuca Ah, gente, depois o Gilmar toca, né E eu Eu tenho que fazer um curso na Alemanha De seis meses pra poder Mexer com gado Porque, ó Toca, carneiro E aí Obrigado.